Olá pessoal, olha aqui mais uma vez pessoal, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal com dois personagens a pedido de dois inscritos, então vamos lá né, vamos para o primeiro personagem aqui, foi a pedido do canal Pedro Henrique, ele pediu o Goku Black, mas com o cabelo amarelo né, eu pesquisei, não sei se eu acertei pessoal, mas eu vou mostrar aqui, aqui ó, mostrar o detalhe dele, com o cabelinho amarelo, desculpe se eu não acertei, a você que me pediu né, o Goku na versão, o Goku Black né, eu pesquisei na imagem, e vi, e no comentário ele falou que era com o cabelo amarelo né, aí eu pesquisei e vi esse aqui, quer dizer, eu vi esse aqui pessoal, nesse corpo aqui ó, eu vi ele com o cabelo preto, aí eu fico confuso, porque tem várias imagens, aí eu me confundo, como ele pediu com o cabelo amarelo, eu fiz com esse, com esse, essa roupa aqui né, dessa cor, e coloquei só o cabelo amarelo, porque tinha um lá, depois eu vi, eu vi ele com o cabelo amarelo, com essa roupa aqui, só que com a faixinha vermelha, depois foi que eu vi, depois que eu tinha feito, depois que eu tenho, depois que eu tinha né, feito já esse daqui, aqui, aqui um detalhe, articulado, articulado aqui ó, os braços, ó, cotovelo, e a mãozinha, e atrás, detalhes assim, aqui ó, não vem com acessórios, se ele tem acessórios, vamos ouvir tá, pessoal, na imagem, quer dizer, eu não vi né, aqui ó, goku black, aqui, fiz assim, básico, então, tá aqui, a pedido do, do canal Pedro Henrique né, ele pediu esse aqui, então vamos para o segundo, o segundo, o segundo foi a pedido do, do canal Eder Lúcio, Eder Lúcio, é, ele pediu o flash do, goleira, é o nome assim né, tá escrito assim, não sei, eu sei que tem o nome flash, eu acho que é flash, aí eu pesquisei esse nome, por esse nome aqui, aí eu vi quem era né, que é o flash, eu fiz basicamente assim pessoal, complicado de fazer esse cara, cada manchinha amarela, aí eu saí melando tudo aqui, como vocês estão vendo aqui ó, eu quase que desistia pessoal, de fazer esse personagem, mas eu fui tentando, fui fazendo do meu jeito mesmo né, não tá muito parecido não, mas, aqui ó, aqui a botinha amarela, aqui o trovão né, é tipo trovão, ele é um flash, é o flash, sei lá, que o rosto dele fiz assim mesmo, e articulado, articulado aqui também, no cotovelo, na mãozinha, ó, aqui também ó, articulado aqui no joelho, então tá aqui o segundo personagem né, do segundo escrito, vocês que me pediram, não se preocupe, que vai chegar a sua hora tá, eu tô escrevendo todos os pedidos aqui, numa lista, e tô indo, em ordem, então não se preocupe, porque, eu vou trazer, aqueles que eu consegui, novamente vou falar, só vou trazer aqueles pedidos, que eu consegui, fazer o personagem, se eu não conseguir, aí eu falo aí no comentário, explico né, não vem com acessórios também, aqui atrás ó, pronto, então tá aí, o segundo né, personagem, foi o Flash, do Gorila, então tá aqui, os dois personagens aqui, por hoje né, então é isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, deixe aquele like, compartilhe, ative o sininho, para você ver todos os vídeos, todos os vídeos que eu postar, então é isso aí, fique com Deus a todos, e até o próximo vídeo, e fui!